Fala galera, aqui quem fala é o Amor Tadela Gás e eu vim passar um alerta aí pra você comerciante, você dono de restaurante, de bares e até posto de gasolina e a todos os empresários que trabalham com maquininhas de cartão de crédito. Principalmente dessa daqui ó, da rede pessoal. O que que acontece? É um golpe aí que tá na praça, tentaram aplicar na gente, mas eu já estava alerta sobre ele. Então, eu vou passar pra vocês, para que vocês compartilhem, para que pessoas do bem não caia nisso daqui. Pessoal, o golpe funciona da seguinte maneira, o estelionatário, um 7-1, picareta, de qualquer forma que tem que ser chamado esse tipo de pessoa, ele vem no seu estabelecimento e ele faz a compra dele lá e na hora de pagar, ele vem tentar aplicar o golpe. Que funciona assim pessoal, ele pega você no momento de correria, você balconista na hora do balcão, então funciona assim ó, passo a passo pra você, eu venho aqui ó, insiro meu cartão, ele vem fazer o pagamento, fazer os procedimentos normais, como é feito um pagamento de cartão de crédito né, clica aqui, vamos fazer que ele fez uma compra de você de 700 reais pessoal, veja só, 700, tá aqui ó, aí eu clico aqui pra processar na minha maquininha de cartão de crédito, ela demora um pouco, aí, aí pessoal, pede pra pessoa digitar a senha dele, o que que acontece? O golpe é nesse exato momento, você passa a maquininha de cartão para esse picareta, aí ele vem, pega a maquininha de cartão dele, em vez dele digitar a senha dele, ele não vai digitar, ele vem nessa função aqui ó, enter verde, e ele vai clicar 5 vezes sobre ela ó, 1, 2, 3, 4, 5 pessoal, ele clicou 5 vezes, a maquininha já imprime ó, como foi, como fosse feito o pagamento, tá vendo, olha aqui ó, vou mostrar pra vocês ó, o valor de 700 reais que foi passado, né, aí, o que que acontece? Ele fala, não precisa da minha via, aí o que que acontece? Eu tiro a via, vou lá e já guardo a via, mas, na verdade, essa compra não foi passada pessoal, pode ver, aparece uma tarjinha preta aqui ó, transação não autorizada, tá, só que a minha maquininha imprimiu, se você tiver no momento de correria despercebido, você só vai olhar o valor que foi passado, e vai guardar a sua via, então, o picareta ele vai embora, e o golpe dele foi passado, então pessoal, compartilhe pra geral, compartilhe pra todos aí, para que pessoas do bem não caia nisso daí, tá bom? Vamos acabar com a farsa desses golpistas, muito obrigado a todos pessoal!